Tá começando agora vídeo novo no canal, deixa o like aí se tu caga pelo anal É o vídeo novo, começando agora Se você ainda não apertou o botão do like, é porque tu é boiola E aí otário? Ah, você agora virou youtuber teen, dislike Vai fazer vídeo de 5 coisas agora, dislike Você é um bosta, dislike Você tá perdendo suas raízes, dislike Você é um lixo, dislike Vai fazer vídeo de Minecraft agora, dislike Volta fazer conteúdo de vlog, seu bosta Você é um lixo, bosta, bosta, bosta Não, não tô fazendo conteúdo teen Espera o vídeo, animal Aí você começa a falar mal, entendeu? Primeiro você assiste o vídeo, depois você fala mal Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acabei lembrando de uma história de uma menina que era da minha escola E ela tinha uma série de defeitos que afastavam os meninos dela E ela era uma das meninas consideradas a mais bonita da escola E mesmo assim ninguém queria ficar com ela Porque ela tinha alguns motivos que afastavam Que afastavam É um avatar Que afastavam os meninos dela E aí o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer o vídeo de algumas coisas que os meninos detestam nas meninas Só que não é teen Não é teen Você não vai ver Aqui vai ser sempre humor Aqui vai ser sempre na pegada do humor Você não vai ver conteúdo teen aqui Ai meninas Tem que ser carinhosa Menino gosta de que... Não Aqui é humor Então vamos pra história Mano Vou contar logo essa história Vamos supor que o nome da menina é Ana Clara Vamos supor Ana Clara Vamos supor Eu acho que o nome dela pode ser Ana Clara Mas pode ser que não seja Ana Clara Mas vamos supor que é Vamos supor que o nome dela era Ana Clara Que estudava na escola classe 3 De Brasília E assim Na minha escola Quando tinha aula de educação física As meninas tinham que ir de calça leg E os meninos iam de bermuda E as meninas iam de lusa regata E os meninos também E aí a gente tava na educação física lá Tranquilo né Jogando Eu jogando meu futebolzinho Aí eu falei Não Tô jogando muito futebol aqui Entende? Os meninos tavam cansados Falei Vou lá atentar no pessoal que tá jogando vôlei Vou ficar provocando lá Vou atentar lá Pra ver se eu consigo zoar alguém Aí eu juntei a minha galera Eu fui pra lá pro vôlei Só pra ficar zoando Pra ficar atormentando Aí a gente entrou lá no meio do vôlei E a Ana Clara tava lá Jogando vôlei Aí eu entrei Tava sacando direto Fazendo ponto Sacando fazendo ponto Sacando fazendo ponto E a bola entrava E os caras lá Nossa o Vitor é um mito Eu falava Calma Confia no pai que vai dar certo E eu sacando E a Ana Clara tava no meu time Ela falou Vitor deixa eu sacar Foi a pior coisa que ela falou na vida dela Eu deixei ela sacar mano Só que eu nunca tinha reparado Nesse pequeno detalhe dela Dei a bola pra ela Falei Vai Ana Clara Saca Pode sacar Pode sacar E aí que tá mano Ela pegou a bola Se preparou Levantou Foi sacar Na hora que ela levantou Aqui eu vi o sovaco O sovaco dela Era muito preto Falei mano Olha lá O sovaco dela Parece o cosplay Do Michael Jackson Na época do De Exos 5 Ou é sério mano O sovaco dela Parecia o Blade Eu falei Eita Olha que sovacão Caçador de vampiro Esse sovaco Vai caçar muito vampiro Mano O sovaco dela Parecia o Nelson Mandela Nelson Mandela Do Nordeste Que faz muito sol Aí ficava queimado É sério mano O sovaco dela Era muito preto E aí mano Eu não zoei Eu juro pra vocês Que eu não zoei Eu vi aquele sovaco Falei não vou zoar mano Essa menina já deve sofrer Muito preconceito Carro desse sovaco Que que eu fiz Fiz uma música pra ela Em homenagem Lá na hora E a música era essa aí Que? Você já sacou tanto Deixa eu sacar um pouquinho Ah pode sacar Já saquei demais Pode sacar Pode pegar Tá obrigado Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pré dela, é o prédela do Costa Gold agora, né? Já falei pra ela que tá nada bom, cantei pra ela, passo o tênis pé que é bom, o pé dela é ponto marrom. Parecia que ela dormia com o pé dentro de uma lata de Nescau, ela chegava e falava, ó, Ana Clara essa noite dormiu com o pé dentro de uma vala. Ela dormiu com o pé dentro de uma lata de Nescau. Foi o segundo defeito, né? Então meninas, vamos lavar o pé, por favor, lava o pé. Também faz a unha, né? Limpa, não deixa aquela craca assim, um sebo debaixo da unha. Você tira assim, ó, parece um mousse de maracujá saindo da unha, aquelas unhas todas encravadas. Aí o terceiro defeito dela, eu descobri quando eu fui falar, né? Eu cheguei nela e falei, Ana Clara, tô te zoando demais, quero pedir desculpa, mano. Prometo que a partir de agora eu vou parar. Só que ela não me ajudou muito, porque eu cheguei pra falar com ela, eu achei que eu tava falando com o Mano Brown, mano. A Ana Clara falava igual homem, eu olhei pra ela assim, né? Nossa, amor de Deus. Eu olhei pra ela assim, eu olhei pra baixo assim, pra ver se não tinha um volume a mais, né? Pra ver se eu não tava enganando. Falei, ah, a Ana Clara é meio Ariadna, né? Mas não, era só o jeito dela de falar mesmo, mano. Eu achei que tava falando com o MV Bill. MV Bill. Eu achei que tava falando com o Fernandinho Beramama. A conversa que eu tive com ela foi mais ou menos desse jeito. Ô, Ana Clara. Ana Clara, e aí, tudo bem? E aí? Não, é que eu só queria pedir desculpa por te zoar, por ficar te chamando de survaco negro, vaco lago negro da força, survaco cisne negro, ficar te chamando de survaco de carvão, ficar falando que você parece que depila o survaco com carvão, que seu survaco é um buraco negro. Só queria te pedir desculpa nessas coisas aí, acho que eu tô pegando pesado demais. Não, tá de boa, esquece essa fita aí, tá ligado? Esquece esse bagulho aí, vamos ficar de boa, pô, tá de boa, esquece essa fita aí. Sério? Sim, sim, sério, mano. Esquece esse bagulho aí, esquece essa fita, tio. Ah, então que bom. Você vai fazer o que hoje depois da escola? Ah, eu já vou soltar a pipa, tá ligado? E bicar uns pião, e bicar umas pipa, tio. Que louco, vou arrastar geral, vou passar cerol na mão. Vou sim, vou sim, vou mostrar que eu sou tigrão, mano. Vou aparar pela rabiola, correr, correria com os moleques, depois jogar uns pião no chão, tio. Ou o bagulho é cabuloso, jogar uns pião, jogar bola com os pivete hoje. Jogar FIFA também, você parece que é mal viciado em FIFA. Você joga pés ou FIFA? Joga FIFA, né, seu Nutella. Você é um lixo, seu bosta, ou... É, você é lixo demais, moleque. Você tem que jogar pés, pés é raiz. FIFA é modinha, seu comédio. Seu bosta, ah, sai daqui, mano. Você é muito ruim, sai daqui, você é um lixo. Eu não vou te desculpar a caramba nenhum, não. E por fim, o quarto defeito. Vou ficar fazendo assim, então parece que vai acabar quebrando o pescoço. Ah, 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 ah. O quarto defeito da Ana Clara é que ela tinha um piercing no umbigo, mano. Ah, mas você é muito homossexualidade. Tanta menina linda que tem piercing no umbigo. Você é gay. Já tem cara de viado, mas você é viado e gay ainda. Você é um gayado. Você é um homossexiviado. Mano, não é. É porque o piercing no umbigo dela era gigante, mano. E era de pimenta ainda. Parece uma bananeira, mano. Ela era exagerada com os piercing. Ela usava esse piercing de pimenta, mano. Tinha um piercing de banana também que ela usava. Ela usava um piercing de banana, mano. Teve uma vez que ela chegou na escola desse jeito aí, ó. Sem tirar nem pôr. Ela chegou na escola desse jeito. Ah, que nada. A fórmula de Bhaskara é meu Royce, mano. A fórmula de Bhaskara é meu Royce. Oi, professora. Desculpa o atraso. Posso entrar? Ah, então tá bom. Obrigado, professora. Acabou! É tetra! Enfim, acabou mais um vídeo, mano. Espero que você tenha gostado. Se você sobreviveu até aqui, deixa o botão... Deixa o botão do like. Deixa o like aí no vídeo, mano. Vai ajudar bastante o canal. E não esqueça de se inscrever, mano. E eu também quero divulgar o canal de parceiro meu. O canal Menóia, mano. Ô, moleque é mito, velho. Moleque é muito bom, velho. Passa lá no canal dele. O link vai estar aqui. O primeiro link na descrição. Ele faz uns vídeos de pegadinha de uma outra, ligado? Então, passa lá. Comenta lá. Vim pelo Victorano. E também quero mandar um salve pro Nepro Malê. Comentou minha foto lá no Instagram. Pra Ayana de Souza. Pro Nick Gamer. E pro João de Deus. Ainda bem que é o João de Deus, né? Imagina se fosse o Antônio do Diabo. Tá repreendido, Deus. Entra na minha casa, pai. Ah, mas eu também queria ganhar salve, fi. Quem comentar a minha última foto lá no Instagram vai ganhar salve, mano. Então é isso, mano. Não se esquece de passar no canal do Menóia. Inscreve aqui no meu canal. Deixe seu like. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Aaaaaaah!